Música Olá meu povo lindo, estou aqui no make off, estou preparando aqui gente, os ingredientes de uma receita, até porque o vídeo de hoje é receita, tá? Vamos lá, é uma receita de pão que uma seguidora me mandou pelo Instagram, eu achei sensacional a receita, não é isso não, é isso que eu quero. Eu estou separando aqui os ingredientes, mas eu vou falar, eu vou falar tudo direitinho os ingredientes que leva para vocês, tá? Descobri que um pacote de tapioca de meio quilo é quase que duas xifras e meia gente Olha aí, ó, ó, é quase duas xícaras e meia, um pacote de 500 gramas de tapioca, São quase duas xícaras e meia Eu estou separando aqui os ingredientes, tá povo? Eu já vou falar para vocês, eu tive que botar a cortina aqui porque o sol está batendo aqui Essa época do ano o sol bate aqui Então, vamos lá, nunca fiz essa receita e é a primeira vez que eu estou fazendo Foi uma seguidora que me mandou E... Vou testar Se der certo, vocês vão saber Se der errado, vão saber também E é isso Meia xícara de amido de miro Mas eu vou dizer os ingredientes tudo direitinho aos pouquinhos para vocês, tá gente? Eu vou falar pausadamente Eu não vou botar na descrição do vídeo os ingredientes escritos Não vou botar Mas eu vou falar pausadamente para dar tempo de vocês escreverem, ok? Mais o que? Ah, tá Tem o fermento Queijo ralado, que eu vou pegar agora É isso Vambora, o texto está estranho, hein? Vambora, hein? Ah, isso daqui eu vou deixar aqui porque eu vou ter que untar a forminha Acabou que eu nem precisei abrir o pacote de... Amido de miro, fechado Porque eu tinha aberto, deu Bom, meu povo Seguinte Vou virar a câmera para mostrar para vocês os ingredientes que vai levar Bom, gente, vamos lá? São Dois ovos Cem ml de leite Dois ovos Cem ml de leite Duas colheres de sopa de azeite Tá? Duas xícaras e meia De tapioca Meia xícara de amido de milho Fermento Uma pitadinha de sal E queijo ralado Aqui, peguei aqui, botei aqui, ó Que eu já tinha esquecido de pegar o queijo ralado Para dar o toquezinho final Então, ó, são esses os ingredientes Vamos lá Dois ovos Cem ml de leite Duas colheres de azeite Uma pitada de sal Duas xícaras e meia de tapioca Meia xícara de amido de milho Fermento E queijo ralado Tá bom? Vamos fazer o trem agora, gente? Vamos ver se isso aqui vai dar certo Primeira vez que eu estou fazendo Eu nunca fiz Tá? Receita que a seguidora me mandou Vamos lá 100 ml de leite Dois ovos Duas colheres de azeite E a pitadinha de sal E a pitadinha de sal E aí eu vou misturar esse trem aqui Estou fazendo exatamente como estava lá no vídeo, tá, gente? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Foi Agora Agora vou botar as duas xícaras de tapioca Aliás, duas xícaras e meia São duas xícaras e meia de tapioca E mais meia xícara de amido de milho Bora Deixa eu pegar aqui uma Uma colherzinha aqui de pau Porque ficou agora O trem ficou duro de mexer Vamos ver Depois eu bato com o fuê de novo Minha mãe brigando com a Rubi lá fora Dá pra ouvir minha mãe gritando com a Rubi? Pronto Agora já dá pra mexer com o fuê de novo Vamos lá Não sei Eu tô achando essa massa muito mole Mas Vamos confiar Vou ligar meu forno, tá? Porque eu esqueci de ligar o forno 180 graus pra aquecer Vou ligar meu forno Voltei pro ovo Vamos bater aqui Não sei Tô achando essa massa Igual massa de bolo, né? É, de repente Quem sabe Vamos pro fermento? Aquele esquema, né? Todo mundo sabe Equivalente a uma colher de sopa E te aferro E te aferro Só até dissolver aqui O fermento, gente Ó, esse pão aqui É sem glúten Tá? É fit, hein? É fit, hein, povo? Porque eu sou uma pessoa fit Vocês sabem disso Ai, daquele que fala que eu não sou fit, hein? Bom É pão fit, hein? A minha forma é pequena, gente Eu acho que eu vou ter que fazer em duas vezes Vou dar dois pães Eu vou ter que fazer em duas vezes Não tem problema Vou untar com margarina, tá? Deixa eu secar Vou secar O forno ali já tá Aquecendo Podiam untar com azeite Podiam untar com óleo de coco Vocês untam com o que vocês quiserem, gente Eu vou untar com margarina Tá aí, ó Untadinho E o negócio já é também teflon Quer dizer Né? Eu vou ter que fazer em duas vezes Eu vou botar só até a metade Porque se esse trem crescer muito Entendeu? Esse restante da massa aqui Eu vou reservar Aqui, ó Aqui Ó Tesourinha que eu ganhei, ó Tô usando Aqui, ó Vamos botar aqui um queijinho ralado aqui por cima Igual a mulher ensinou lá, ó Tô fazendo igualzinho ela ensinou, gente Vamos ver Agora eu vou fazer aqui Vou botar aqui, ó Tô achando essa massa muito líquida, ó Mas enfim Vou levar no forno A mulher lá disse A mulher lá disse Vira pra cá pra mim agora A mulher, ela falou Que são 20 minutinhos no forno a 180 graus Mas a gente sabe que isso depende da potência de cada forno Ponto Tá? O meu forno está a 180 graus São 10 pras 11 Depois eu vou dizer quanto tempo levou Isso é relativo demais 20 minutinhos em forno de 180 graus Depende do forno da mulher Né? Depende do forno de cada um Se o teu forno for mais potente que o meu Vai levar menos tempo Certo? Então, gente Eu vou fazer aquele ali Depois que aquele estiver pronto Eu vou desenformar E vou botar esse restante aqui Entendeu? Vou botar isso aqui na geladeira Porque tá muito quente aqui Então pra evitar dar problema Vou botar isso aqui na geladeira Pra esperar outro Porque eu só tenho uma forma Então vai ter que ser desse jeito Tá? Já volto Gente Aqui, ó Ficou pronto Não cresceu muito não, hein? Aí, ó Ficou bonito, hein? Peraí que tá Eu acabei de tirar do forno, gente Tá muito quente Ó Não cresceu muito não Talvez se eu tivesse botado a massa toda Ele teria ficado mais alto Mas enfim Não botei a massa toda Vai dar dois pães Não sei se eu faço outro pão agora Se eu deixo pra fazer mais tarde Eu acho que eu vou fazer outro mais tarde Não vou fazer agora, não Enfim, gente Vamos lá Vou cortar Agora Eu acho que eu vou botar vocês aqui mais pertinho Peraí Gente, olha de perto Se eu tivesse colocado a massa toda Ele ficaria mais alto, né? Tá Vamos lá Vou botar vocês aqui Minha boca tá cheia d'água Cheia d'água Baixar aqui, ó Que eu quero cortar E eu quero que vocês vejam Deixa eu pegar a manteiga Manteiga que eu falo é margarina Tá, gente? Manteiga que eu falo é margarina Vamos lá Ele fica como se fosse um pão de queijo Uma massa de pão de queijo dentro Sabe pão de queijo? Ó Tá vendo? Deixa eu abrir aqui um pouco Ó Eu acho até que se vocês quiserem misturar o queijo ralado na massa Até pode Vai ficar legal também Entendeu, gente? Ao invés de botar só o queijo assim por cima Ao invés de botar só o queijinho assim por cima Se quiser misturar o queijo assim na massa Eu acho que vale também, hein? Vai ficar bom Vamos lá Hum Ficou um pão de queijo gigante, gente Hum 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 Com a manteiguinha derretida, então, maravilha Hum Gostei, hein? Gostei Gostei Galera, pode fazer Bom Mas, gente Não bota só queijo ralado em cima, não Mistura o queijo ralado na massa Ó Ele fica igual um queijo ralado por dentro Um pão de queijo por dentro Tá vendo, ó Tá vendo? Viu? Vou levar pra minha mãe Vamos ver se ela vai gostar Gente, que delícia Eu amei isso aqui Vou levar uns dois pedacinhos pra ela e mais um pra mim Gostei, gente, disso Gostei muito Deixa eu cobrir aqui o pão Né? Cobrir Aqui, ó Vamos lá Levar pra minha mãe Vamos lá, gente Trouxe coisa pra você provar É um pão de tapioca que eu fiz Peraí, um é meu Você não trouxe pra mim? Ah Mas é pra você não comer sozinho, uai O que que parece? O que que parece a textura dele? Pudim Pudim, mãe O negócio é salgado Não sei, né Não tô sabendo, não Pudim Pão de queijo, mãe Bolsonaro 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 Eu gostei Rubi, eu tô gravando É bom Eu gostei Também Agora apareceu Pudim Não tô falando Pudim Mas é Ele fica borrachudinho Igual pão de queijo Você botou queijo? Botei queijo só em cima Até falei pro pessoal Se quiser misturar queijo ralado Na massa Pode Eu acho que é até melhor Se bem que o queijo ralado Tá caro, né, gente Melhor botar só em cima mesmo Mas ficou bom Ficou gostoso, gente Pode fazer Pode fazer Porque o negócio ficou bom Ficou bom Ficou igual um pão de queijo Borrachadinho Igual um pão de queijo Gostou mesmo, mãe? Gostei Também gostei É isso, povo Receita de hoje foi essa Espero que vocês tenham gostado Dá tchau pessoal, mãe Bom dia pra todos Um beijo Beijos Fomos Fomos Fui 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 Tchau.